Então gente, eu já escolhi a minha estampa, tá bem clarinha aqui porque tá de lápis, então acho que vocês não vão conseguir ver, mas é a gentileza gera gentileza do profeta gentileza, que eu amo, eu sempre quis uma camiseta dessa, e eu vou usar aqui o papel carbono como proposto no início. Então eu vou cortar ele aqui do tamanho da minha estampa, gente, eu peguei uma estampa mais complicadinha, né, porque tinha de linhas retas, mas vocês peguem um desenho pra iniciar, uma coisa mais simples, entendeu? Agora eu vou só esticar minha camiseta e minha blusa aqui, olha, eu preciso de uma madeira, de uma tábua que seja bem reta, e eu até precisaria de uma maior do que essa pra blusa ficar bem esticadinha, mas eu não tenho, vou usar essa aqui mesmo, vocês usem a maior que vocês tiverem e mais reta possível pra não dar ondulação na blusa, e assim. Daí, eu achei o meio do meu desenho aqui e fiz um pique, pra eu saber exatamente onde fica o meio, pra eu centralizar na blusa e ficar certinho. Então, como a minha blusa já é tipo V, aí vai ser simples, é só eu pegar nessa costurinha do V, botar na mesma direção do pique, né, e vai ficar certinho. Agora eu vou passar a fita, pronto, tá? Coladinho, e agora eu vou começar a fazer as linhas retas. Como eu escolhi um desenho mais difícil, né, com linhas retas, eu vou ter que fazer assim, tá? Pra poder sair com o carbono lá embaixo, eu vou usar a régua. Pronto, agora eu terminei de fazer todas as linhas retas, porque o desenho tá bem em cima do ladinho da tela, e vocês podem ver que tem muitas linhas retas, né, que ele fez. Mas, assim, não esquecendo que a linha é reta, mas não tão reta, porque é a imitação da realidade, né, e a realidade é que não tava tão certinho, que ele fez bem certinho, mas nem tanto. Então, é uma pintura à mão, que ele fez numa parede, então a gente tem que imitar o mais próximo, né. Eu escrevi aqui as cores, que vai dentro de cada linha, mas você pode estar só olhando a imagem, e pra reproduzir certinho as cores, assim. Eu vou usar uma caneta de tecido preta pra fazer as linhas, as bordas, né, de fora, as primeiras linhas, que é preta. E a caneta de tecido, gente, você pode fazer a sua camiseta inteira com caneta de tecido. Entretanto, eu não tenho todas as cores, no caso eu precisaria de preta, verde e amarelo. Mas eu não tenho. Então eu vou usar a caneta de tecido preta, e vou pintar com a tinta verde e a tinta amarela. Vocês vão ver o que vai ficar. Usando a régua, como se eu estivesse fazendo mesmo um desenho, num papel, pra ficar bem retinho, vou usar a régua. E como é uma linha um pouco grossinha, eu não posso fazer uma linha só, então eu tenho que fazer uma linha em cima, uma linha embaixo. E juntar as duas depois, e tampando, e rabiscando, e fazendo pontilhação, pra poder tampar as brechinhas, que vai faltar de tinta. Bom, já fiz aqui a parte de fora. Agora eu vou só dar uma tampadinha nas brechinhas que eu falei, porque é uma linha grossa. Então a gente tem que pintar os cantinhos que faltam, né? Os vãozinhos. Terminei aqui. Agora eu vou passar pra parte seguinte, que é fazer as linhas de dentro. Vou começar aqui a contornar, a cobrir as letras. Eu tô com um problema de vista, e eu tô com... a minha visão tá péssima, e eu tô adiando no oftalmologista, mas então eu vou fazer aos pouquinhos. Porque eu tô, tipo a minha câmera, sabe? Tô desfocando. Eu olho, olho, e daqui a pouco eu não tô vendo mais nada, tá tudo embaralhado. Então eu vou fazer um pouquinho de letra, vou parar, vou fazer mais um pouquinho, até que eu consiga concluir, porque é um trabalho que tem que ser feito devagar, pra ficar bem certinho. Tá, gente? Então, vocês vão ver que eu vou fazer uma letrinha, vou parar, daqui a pouco eu vou fazer outra coisa, vou voltar a fazer a letrinha. Depois eu vou parar pra eu poder fazer com calma, porque tem que escrever bem suave, e bem em cima da linha, e eu não tô conseguindo focar muito bem. Ela vai ficar assim. Aí eu vou fazer o restante, vou fazer todas, assim, no mesmo procedimento, eu venho, primeiro eu sublinho, eu cubro a linha, com a letra bem leve. Depois eu venho fazendo, venho pontilhando dentro, dando pequenas batidinhas com a caneta pra encher. Bom, agora eu vou pintar essa parte aqui, que eu vou mostrar pra vocês, que eu passei a fita. Quando vocês começarem a fazer as linhas, vocês vão entender a necessidade da fita, pra não borrar, né? Já que tá em cima da palavra, eu não posso borrar. Então, como eu tenho que pintar bem retinho, e eu não tenho a caneta de tecido, que se eu tivesse a caneta de tecido, seria muito mais fácil, porque era só continuar naquele mesmo processo da linha preta de fora. Colocar a régua, e vir com a caneta amarela, fazer primeiro sublinho, cobrir, né? E depois vir pontilhando por dentro, e fazer a linha de baixo, ia ser muito mais fácil. Mas, como eu tô com a tinta, eu precisei usar essa fita. E eu prefiro usar a fita verde, uma fita de cor, mas que tenha transparência, que é pra eu poder ver embaixo se tá acontecendo algo de errado. Então, é isso, vocês usem a caneta que vai ficar bem melhor. Agora eu vou botar na parte de cima aqui, pra vocês verem como que eu coloquei, porque eu acabei adiantando essa parte. Assim, ó. Coloquei em cima da fita preta, da linha preta, onde eu já havia pintado, pra não sujar a linha preta. E vou colocar aqui embaixo, antes da linha que eu ainda não pintei, pra ficar só a linha que eu preciso pintar de amarelo. E agora eu vou pintar. Gente. Repetindo, com a caneta de tecido ficaria muito mais fácil, mas eu não tenho. Então, olha, tirando, já vai criando forma a minha estampa. Agora eu vou fazer nas laterais, pra fechar o quadrado, que é um quadrado dentro de outro quadrado. No caso, é um retângulo, né? Eu não sou muito boa com as formas, mas é isso aí. Um retângulo dentro de outro retângulo, e um retângulo preto. Um retângulo amarelo dentro de um retângulo preto. Agora vamos pra segunda parte do retângulo amarelo. Pronto, agora é só deixar secar um pouquinho, pra depois você retirar a fita. Agora, eu vou fazer a parte de dentro, a parte que é verde. Que é essa parte que tá aí, que ela envolve só o gentileza, só a palavra gentileza. Pronto, deixei o gera lá de fora, e fiz o... coloquei em torno do gera, das duas palavras gentileza. Então, agora é só picar com o verde. Gente, a cor é muito... a cor é um pouco complicada, então você tem que dar uma misturada pra chegar no tom certo. Eu não achei no mercado uma cor que fosse bem parecidinha, então eu dei uma misturada vermelho com amarelo pra fazer um amarelo mais alaranjado, mas... não sei lá. Agora eu vou mostrar pra ver como ele tá ficando. Tá ficando bacana. Olha que legal. Gente, eu sempre quis ter uma blusa dessa, mas é tão... dá uma acertadinha aqui, ó, porque... não tem jeito. Você tem que... dá uma acertadinha com o pincel, porque às vezes passa e você precisa fazer essa correção à mão mesmo. Mesmo que você não tenha muita intimidade com o pincel, você tem que fazer essa correção à mão. Eu, como eu tava dizendo, eu sempre quis ter uma camiseta dessa, mas assim, é muito difícil de achar. Se você acha a estampa legal, você não acha o material da camiseta, ou a qualidade da camiseta, ou o formato, tá, o corte legal. E, pela internet, como agora pra cima da parte que eu tenho que botar aqui, laranja, embaixo do diário. Então, gente, assim, você não acha... na internet você até acha a camiseta legal e tal, mas aí você vai pagar o frete, vai sair muito mais caro. E quando você chega aqui, a malha é horrível. Bom, gente, agora eu vou tentar cobrir as letras. Vou tentar, é aos pouquinhos, como eu disse, né, vou fazer aqui a parte de cima. Então, vamos lá. Bom, vamos começar agora para retirar aqui para ver o resultado. Ela já está pronta. Ai, gente, olha. Vou tirar aqui com cuidado, lembrando que tem que tomar cuidado para não sujar a blusa. E olha só, gente, como ficou linda. Linda, linda, linda. Olha, agora tem que fazer só umas pequenas correções, tá? Vou botar a linha preta aqui, que eu já estava esquecendo que tem a linha preta aqui no meio, né? Tem embaixo do Gera e em cima do Gera, abaixo da linha laranja, tá? Então, olha, tá ficando muito bonita, muito bonita, muito bonita. Eu adoro, eu sempre quis ter uma camiseta dessa, gente. Nunca consegui comprar por falta de oportunidade, às vezes, até por falta de dinheiro mesmo. E, mas, enfim, não tem nada mais gostoso do que você fazer a sua própria camiseta. Gente, eu estou muito feliz com o resultado. Estou muito, estou louca para secar para eu poder vestir. Também queria dar uma dica, não pode lavar agora, tá? Você tem que deixar pelo menos aí, deixa uma semana, uma semana sem lavar, tá? Se quiser usar e depois lavar, faça isso. Muito lindo, eu adorei o resultado. Você pode fazer qualquer desenho. Eu escolhi esse, mas você pode estar fazendo qualquer desenho, porque as canetas para tecido, elas te ajudam também no acabamento. Então, você pode fazer qualquer desenho com o acabamento com a ajuda das canetas de tecido. Esse foi o trabalhinho da semana. Eu adorei fazer. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Eu amei. E é isso. Tchau! Tchau!